O que? O portão quebrou? A grilaleira do portão quebrou agora que eu vou ter que sair de novo? Não! 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 Olá pessoal! O seu portão quebrou? O portão da garagem quebrou? Explodiu? Detonou? Não desespera! Porque no vídeo de hoje nós vamos aprender a trocar Grenalheira A gremalheira Quebrada Do portão de garagem Gente Portão de garagem é uma coisa Que não escolhe horário, dia, nem local para poder estragar E portão de garagem nada mais é do que a porta de saída ou entrada do seu veículo, seu meio de locomoção, seu carro, sua moto Pois muito bem Peça do portão de garagem, a gente não encontra por aí em qualquer esquina Não existem lojas assim por aí Então meu amigo Se seu portão estragou, quebrou, seu carro ficou preso do lado de fora, do lado de dentro E você tem até conhecimentos técnicos para manutenção Mas não tem a peça necessária Você vai estar mais ou menos enrolado O que ocorre? Existem vários tamanhos de células plásticas, como essas Na gremalheira Que formam pedaços presos a cantoneira metálica De um metro, um metro e cinquenta Assim como também existem fórmulas para prendê-las Essas aqui Essas células, por exemplo, elas são presas com porcas Sextavadas De Onze milímetros Ao passo em que Neste mesmo portão, foi utilizado uma cantoneira Com células que foram presas Foram presas com parafusos de fenda Phillips Esta Esse pedaço preso na cantoneira metálica Essas células Elas têm Que são presas com parafusos Phillips Elas têm Tamanhos de Trinta centímetros Neste mesmo portão Daqui adiante São células de Uma outra empresa Com pedaços de vinte e cinco centímetros Sendo presas elas por porcas Que também Aceitam Também aceitam Parafusos Como esses aqui Eu não estava visto Estou aqui com Uma chave de boca De Onze milímetros E vou começar a retirar aqui Uma célula Da De tamanho Vinte e cinco centímetros Simples É fácil Não Não requer muita força Para poder Demonstrar para vocês aí E É Já aproveitando para que vocês vejam também Como que eu faço a retirada E Para que vocês vejam O Formato Como que os parafus são feios Essa aqui por exemplo Os parafus já vem fundido nela Já vem fundido Uma peça Porém Eu consegui Uma outra Que Consegui uma outra Que Que é exatamente igual Tem as mesmas medidas Porém Em que Os parafusos Eles são Soltos São Afixados Nela Tem os furos Tem só os furos Para que sejam Afixados Na peça Ou retirados Da peça Como bem entendemos E Caso Você tem que substituir Esta peça Esta peça aqui Mas não encontre uma Com parafuso Fixo Nela Esta que serve Ela serve Basta que os furos Os furos Na peça Metálica Coincidam Com este Eles Coincidem Estes furos Eles Coincidem O tamanho Dos dentes As dimensões São as mesmas Então Fechou Eu consegui Esta Cantoneira De 1 metro E cinquenta No ferro velho Pelo preço Simbólico Meros Cinco reais Cinco reais Praticamente É o preço De uma célula Plástica Uma célula Plástica Dessa E Para a utilização Imediata Para quebrar um galho Vai me servir Eu já fiz a retirada Aqui Da Célula Que eu preciso Esta aqui Já fiz a retirada Dela E Vou Fazer a retirada Da peça quebrada Que é esta ali E vou Substituir Poderia também Trocar A peça inteira A Contoneira Inteira Toda Porém Contudo Todavia Como na maioria Dos portões Ela é soldada Ela é soldada Ela é soldada Ela tem Os furos Para ser Afixada Né Com porcas Parafusos É Os fabricantes De portões A grande maioria Das vezes Eles não se preocupam Em Deixar os furos Ali Aí já é uma Outra situação Ou você vai Ter que Ter o trabalho De soltar Tudo aquilo ali Aquela solda Depois tem Que soldar Tudo de novo Ou Simplesmente A peça Está perfeita E trocar Só A granaleira Plástica Observem Aqui Que As peças São Idênticas Com Pequenas Diferenças Que não influenciam Na sua montagem No local Essa Peça O parafuso É fixo Nela Já é fundido Ou eles Prendem Vem de fábrica Preso De alguma forma Essa outra Não A distância A distância Dos parafusos De um Para o outro É igual A mesma distância O que quer dizer Que essa Saindo Essa encaixa Na mesma posição Perfeitamente Os dentes Milimetricamente São iguais O tamanho De 25 cm Igual Este parafuso Ele É Destacável Então Eu retirei essa Do local Posso pôr essa E vim Com Este parafusinho Por cima E prender Muito bem Uma coisa Que Está diferenciando É essa Pontinha Que é feita Para encaixar Na outra célula Subsequente Da mesma Marca Coisa que Essa aqui não tem Eu vou Simplesmente Serrar aqui E vou Colocar No lugar Não vai influenciar Em nada O tamanho Dela aqui Não vai influenciar Porque Essa É do mesmo tamanho Que essa Sem Essa partezinha Aqui Que é apenas Para encaixe Então Excelente Pois bem É Por que que eu estou falando O vídeo A respeito Dos Detalhes Desses detalhes De diferenças De um fabricante Para outro Forma de fixação É porque Você Não conseguindo A peça Idêntica A mesma empresa A qual A célula Que você retirou Tem É Com esses conhecimentos Você vai poder Saber se serve lá Ou não Você vai poder adaptar-se Você vai poder adaptar a peça Porque as vezes você chega num local Eu tenho a peça em mãos Verifique Poxa Mas essa aqui Não dá para colocar lá Porque o parafuso É fixo A minha lá É móvel Ou vice-versa Ah Mas ele não é da mesma empresa Então É Você vai perder a oportunidade De utilizar Naquele momento Quebrar Esse galho Com essa peça De forma adaptável Estou falando assim Mas muitas das vezes Sei se vou utilizar ali Definitivamente Essa peça aí Que não é original E que se adaptou perfeitamente E é isso No mundo de hoje Do jeito que Que as coisas são Tudo muda A todo momento Coisas novas Aparecendo a todo momento E É muito difícil A gente conseguir Acompanhar todas as mudanças Então É muito difícil Você ter tudo na cabeça Acompanhar tudo A partir do momento Que você tem Na mão ali A peça Você não sabe Que peça Aquela Se ela serve ou não Mas Você está com a original Sua Fez a comparação Leva no Fervera Até para comprar Na loja mesmo A nova Leva Tira uma outra célula Que não estragou E leva Para tirar essas medidas E não comprar uma peça Que não vai servir Para você